Brasil, de liberdades democráticas, de conquista e manutenção de direitos para trabalhadoras e trabalhadores, referência internacional no combate à fome, na defesa do meio ambiente. Brasil que entende que não há desenvolvimento sem inclusão e participação social. Esse país nem sempre foi assim. E o PT tem tudo a ver com essa mudança. O que o Partido dos Trabalhadores conquistou e construiu ao longo de sua trajetória, o fez graças à união de trabalhadoras e trabalhadores de todo o Brasil, do campo e da cidade. Na militância cotidiana por um Brasil que garanta qualidade de vida para todas e todos. Você que recém chega ao nosso partido merece conhecer um pouco dessa história, que a partir de agora será escrita com a sua participação. Bem-vinda, bem-vindo ao Partido dos Trabalhadores. O golpe civil-militar em 1964 reprimiu duramente as lutas populares. Perseguições, torturas, direitos cassados, sindicatos sob intervenção do governo, partidos políticos proibidos de funcionar. Ao final dos anos 70, o povo brasileiro ergueu sua voz por liberdades democráticas, manifestando-se contra as péssimas condições de vida, pela anistia dos presos políticos, pelo fim da ditadura. País afora, em greves, panelaços, passeatas, a sociedade mobilizou-se, acreditando que a conquista de direitos só se daria com a superação das desigualdades e de toda forma de opressão. Que quer a greve, segunda-feira, meia-noite. Eu gostaria até que vocês levantassem o braço outra vez. Ficassem com o braço levantado, que é pra todo mundo ver o que os trabalhadores de São Bernardo e de Adema querem. A fundação do Partido dos Trabalhadores se dá nesse contexto de intensas mobilizações sociais, no dia 10 de fevereiro de 1980. O Partido dos Trabalhadores surge da necessidade sentida por milhões de brasileiros de intervir na vida social e política do país para transformá-la. A mais importante lição que o trabalhador brasileiro aprendeu em suas lutas é que a democracia é uma conquista que, finalmente, ou se constrói pelas suas mãos ou não virá. O PT nasce da decisão dos explorados de lutar contra um sistema econômico e político que não pode resolver os seus problemas, pois só existe para beneficiar uma minoria de privilegiados. Manifesto da Fundação do PT O PT reuniu em sua origem militantes que combateram a ditadura, setores da sociedade que lutavam por justiça social, trabalhadores e sindicalistas, estudantes, comunidades eclesiais de base da Igreja Católica e intelectuais socialistas. Esteve à frente nas mobilizações pelas diretas já, na luta pela Constituinte, na campanha pelo impeachment de Collor e na criação da CUT. O PT é e sempre foi a referência para os que lutam por um país e um mundo melhores. Para nós, é uma enorme satisfação poder contar com a sua participação. O PT se fortaleceu com suas primeiras experiências de governo. Reconhecidos pelo diferencial democrático-popular, coerentes com os fundamentos e os valores do socialismo democrático que tem inspirado o projeto e as políticas do PT para o Brasil. Nos anos 90, quando o governo Fernando Henrique Cardoso trazia para o país o receituário do neoliberalismo, traduzido em redução de direitos sociais e trabalhistas e diminuição do papel do Estado, as administrações petistas implantavam políticas que apontavam no sentido oposto, o da participação popular e eliminação de desigualdades históricas. O que vocês carregam na consciência de vocês, a ideia de que somente nós é que poderemos fazer pelo Brasil o que o Brasil precisa que seja feito. Os dois governos, liderados pelo presidente Lula e pelo PT, mudaram o Brasil, que segue mudando com o governo da presidenta Dilma Rousseff. O projeto político, baseado no crescimento econômico, com presença ativa do Estado e ampliação da participação social, traduz-se em melhores condições de vida para a população, concretizando a proposta democrática e popular apresentada na origem do partido. Cada encontro com a militância do PT é também um encontro com as lutas do povo brasileiro. Aqui eu vejo a expressão dessas lutas, porque o PT tem sido ao longo da sua história um estuário das velhas e também das novas transições de luta, o que mostra a sua imensa capacidade de representar o nosso país. O PT é um partido aberto à participação dos que se dispõem a construir uma sociedade mais justa e democrática. Essa disposição se traduz em sua estrutura organizativa, que garante espaços de participação, debate e decisão, onde a militância discute e delibera sobre questões internas ao PT e a sua intervenção nas lutas políticas e sociais. Eleições diretas, garantia de pluralidade de opiniões, participação financeira, organização em núcleos, diretórios e setoriais, debates e encontros e congressos, composição da direção, considerando critérios de gênero, geracional e étnico-racial, são alguns dos instrumentos utilizados pelo PT na construção de um partido democrático. Para assegurar a renovação político-partidária, o dirigente petista tem o limite de três mandatos consecutivos na mesma instância e dois no mesmo cargo de direção. E o parlamentar, eleito pelo PT, tem o limite de três mandatos consecutivos no mesmo cargo eletivo. O PT defende a autossustentação financeira, garantindo independência do poder econômico e de interesses alheios. É responsabilidade de todos os filiados e filiadas prover o partido através de contribuições regulares a cada semestre. Os dirigentes partidários e os ocupantes de mandatos executivos e parlamentares contribuem mensalmente segundo tabelas específicas. Estar em dia com essas contribuições é condição para o direito de votar e ser votado em qualquer instância partidária. E pra você, que passa agora a militar no PT, é fundamental entender como o partido se organiza. A estrutura do PT compreende diferentes instâncias que se articulam em torno de encontros municipais, estaduais e nacionais, além do Congresso Nacional do partido. Dentro dessa estrutura, os núcleos e setoriais são as instâncias de base, onde os militantes debatem e organizam sua área de atuação e participam dos processos de deliberação do partido. É onde se dá o contato direto com a comunidade. Os diretórios são instâncias de direção eleitas pelo voto direto por filiadas e filiados. O PT tem diretórios zonais, municipais, estaduais e o nacional, cada um com sua executiva. Os setoriais são instâncias que organizam filiados e filiadas, segundo seus interesses de militância, para atuar junto aos movimentos sociais. O PT tem setoriais nacionais de assuntos indígenas, ciência e tecnologia, comunitário, direitos humanos, economia solidária, educação, esporte e lazer, LGBT, meio ambiente, moradia e reforma urbana, pessoas com deficiência, saúde, segurança alimentar, segurança pública, transportes. Articuladas à Comissão Executiva Nacional, temos as secretarias setoriais nacionais, agrária, combate ao racismo, cultura, juventude, mulheres e sindical. A participação consciente e qualificada de seus filiados e filiadas na formulação de ideias e na realização de ações para fortalecer nosso Projeto Nacional de Transformação do Brasil, a partir dos valores e da perspectiva do socialismo democrático, é uma preocupação constante do partido, que por isso mantém a Escola Nacional de Formação do PT, que integra a Fundação Perseu Abrão. A Fundação Perseu Abrão é o órgão do partido que tem por meta aprofundar a discussão dos fundamentos programáticos do PT, estimulando o debate ideológico, político e cultural sobre as grandes questões do Brasil e do mundo. A Escola Nacional de Formação do PT é responsável por elaborar e executar a política de formação, voltada tanto a novos filiados e filiadas, como a militantes de base, integrantes das diferentes instâncias partidárias, parlamentares e gestores públicos. Como cada um de nós que já vem escrevendo essa história de lutas e conquistas para a sociedade brasileira, ao entrar no PT, você assume a responsabilidade de manter uma postura política de acordo com os princípios partidários e respeitar suas instâncias e deliberações. No PT, você pode ser o que quiser, dirigente, vereador, vereadora, deputado ou deputada, senadora ou senador, e até presidenta da república. Mas no PT, tem que participar. Bem-vindas, bem-vindos ao Partido dos Trabalhadores. Juntos, poderemos avançar na construção de um Brasil cada vez melhor, sem distinção, para todas e todos. Companheiros e companheiras, não haverá socialismo sem democracia. Não haverá democracia sem luta. Não haverá luta sem organização de base. Não haverá organização de base sem partido forte. Não haverá partido forte sem a classe trabalhadora. Companheiros e companheiras Partido! Partido! É do Trabalhadores!